Pode me jogar macumba, beber sangue é sem devela Quem me guarda é a rainha que não deixa a sentinela Botar meu nome no sapo, costurar com linha preta Vai morrer pagão na terra sem ter Deus, sem ter capeta Eu nasci na macumba, me criei foi no feitiço Quem me guia é sete esquina e Lucifer, meu amigo Quem cobiça o que é dos outros, perde até o que não tinha Sua macumba só me pega se você for a galinha